O que você está fazendo? Pelo menos cozinhar para a gente comer Por enquanto, olha, come uma laranja Para aguentar a fome enquanto eu vejo isso O que? Não, não, mudinha Tá? Eu já venho, vovô, eu estou levando o facão, hein? Caramba, se o Pancho me pega Me bota para correr a pedradas Ou solta aqueles cachorros em cima de mim Ai, cadê? Ah, tem mais aqui Ah, coitadinho, tá preso, né? Peraí, peraí que eu vou te soltar Você tá igual a minha irmã e eu, desamparado Você não tem mãe, né? Deve tá morto de fome igual o meu avô Mas olha, não se preocupa, daqui a pouquinho eu vou te dar comida Só deixa eu pegar mais batata aqui Pra levar pra casa Eu te vi, sua ladra Esperaí, não se mexa Ou solta os cachorros para eles te devorarem Está roubando outra vez? Não, não, eu não tô roubando nada, Pancho, não Como não? Isso que é? Isso que é? Poxa, são só umas batatas Bom, essas batatas eu vou levar pro meu avô e pra Mudinha Eles não tem o que comer, Pancho E o meu... Mas acontece que você está roubando Eu sei, mas você sabe que o meu avô tá lá na cabana Ele só tem a mim pra levar comida O meu avô não pode mais sair pra trabalhar Nem pra arrumar comida Não faz assim, Pancho Deixa de ser malvado, me dá as batatas Anda, por favor, deixa de ser chato Vai, me deixa levar Está bem, está bem, vou deixar você levar Verdade? Sim Muito obrigada, viu? Com certeza, Deus vai te pagar por isso Você também pode me pagar, coisa linda Eu te dou as batatas e me der um beijo Não, 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 Pancho Não, não, Pancho, me solta Me solta, você tá me machucando Solta o meu braço Ai, me solta Ai, me solta Deixa de palhaçada Você já sabe que eu não gosto que os homens façam isso comigo Não se faça de difícil Que essas batatas valem mais do que um beijo seu Ah, é? Então, olha Toma, engole todas elas que eu não quero Toma, essas batatas Peraí, peraí Mesmo estando desarrumada como agora Você me agrada muito, Mari Cruz Me solta Se você tomasse mais banho e se botasse uma roupa melhor Ficaria mais bonita e eu gostaria mais Me solta, você gostaria Solta ela Parece uma gatinha raivosa Solta ela, já disse Ela é que está roubando as batatas Não, ele que queria me beijar à força É verdade? Estava roubando? Não Quer dizer Tava É que lá em casa a gente já não tem o que comer Entregue as batatas Mas, senhor E ai de você, seu souber que está tentando incomodar essa garota Está bem, senhor Suas batatas E o senhor, quem é? Eu sou Otávio Narvaez E você? Ah, eu sou uma das netas do... Do Ramiro O seu Ramiro, o velhinho Eu sou a Mari Cruz E você mora por aqui? Não Eu moro lá para os lados do rio E vem de tão longe só para roubar umas batatas Mas é que se eu não venho Nem o meu avô, nem a minha irmãzinha, nem eu temos o que comer Ah, parece que ninguém te dá o que comer na fazenda, né? Não, ninguém Então você não pediu Ai, e como pedir? Claro que eu pedi um monte de vezes Só que não me dão comida não Só me falam um monte de grosserias É sempre assim O melhorzinho é o punch e o senhor viu o que aconteceu Ah, é, eu vi Bom, é, eu tenho que ir Já devem estar preocupados me esperando lá em casa Eu, eu te acompanho Para não voltarem a te incomodar Vem Vem cá É muito perigoso você andar sozinha por aqui Não, eu estou acostumada Bom, de qualquer maneira Ah, mas comigo ninguém brinca fácil, não E o punch? Ah, ele me pegou a desprevenida Senão eu chotava ele apedradas também A força de um homem sempre será superior à sua E alguém vai terminar te vencendo Maricruz Sempre anda assim? É, assim como? É, sempre Olha, eu nunca vi o senhor aqui É que eu não moro aqui Acabei de chegar O senhor é da fazenda dos Narváez? Sou irmão do Miguel Narváez Verdade? E por que a surpresa? É que o senhor é tão diferente do seu Miguel? Talvez porque eu seja o boêmio da família O que que é boêmio? Bom, mais ou menos Gente que não gosta de trabalhar Que não para em nenhum lugar E que não é bem recebido na casa dos mais velhos Digamos que é a laranja estragada Não, que estragada nada O senhor deve ser bem recebido em todo que é lugar O senhor é assim, todo arrumadinho, né? Eu nunca vi um rapaz como o senhor Eu nunca vi um rapaz como o senhor Foi bom Mas o senhor é um rapaz como o senhor É, assim como o senhor